A tua caída vermelha Mas dobrou nessa encruzilhada Foi encontrar seu irmão Pra prosseguir a jornada Porca o neil e o amelar Lá no céu vão se encontrar Pra cantar o ouro de casa Porca o neil e o amelar Lá no céu vão se encontrar Pra cantar o ouro de casa Mas parece que ainda não é verdade, companheiro Morreu grande e ficou triste E neste dia chorou Mas eu tenho a certeza Que todo o céu se alegrou Por aqui vamos seguir O legado que deixou Partiste pra interminar Já estamos com saudade De tudo que tu cantou Partiste pra interminar Já estamos com saudade De tudo que tu cantou Quem tá com saudade Não gritou aí Vos gaúchos e raindês Vos de um maior sim senhor Levantou muita alegria Dos lugares que passou O sul do Brasil inteiro Neste dia se encontrou Mas me volta a alegria De saber que qualquer dia Vou te abraçar, professor Mas me volta a alegria De saber que qualquer dia Vou te abraçar, professor Abraçado na tua garra Espalha-se a tua ideia Com teu dom e o teu vale Conquistaste desastro até Em nome da tradição O mundo te considera Para mim tu não morreu Sou mais um aluno teu E do gaiteiro, porca velha Para mim tu não morreu Sou mais um aluno teu E do gaiteiro, porca velha E do gaiteiro, porca velha Eu quero ver todo mundo na sala Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.